O COC está regulamentado em lei e tem como principal função analisar os pleitos encaminhados pelas prefeituras pisando a aplicação desses recursos do fundo nas obras turísticas. É um prazer para mim estar fazendo parte do COC como vice-presidente. Vivemos um momento diferente, um momento atípico. Nós estamos correndo com os pleitos. O governo do estado de São Paulo se colocou à disposição para fazer com que os pleitos, tanto dos MIT como das instâncias turísticas, sejam 100% assinados para que a gente possa celebrar esses convênios e levar até a população essa melhoria de infraestrutura para o turismo aqui do estado de São Paulo. Impostando-nos a todos nessa nobre missão de desenvolver o turismo, os visitas, os empregos, os jovens, os artistas, os criativos. Impostando-nos a todos, oportunidade para as pessoas, os brasileiros precisam de oportunidades. E nós somos aqui uma casa de oportunidades, de chance para as pessoas do estado e do Brasil se desenvolverem.